Operação Égide. Polícia Federal desarticula organizações criminosas que atuavam no tráfico de drogas na região oeste e sudoeste do estado. Atrasada. Obras de construção do viaduto na rodovia João Leopoldo Jacomel só serão finalizadas no primeiro semestre do ano que vem. Policiamento reforçado. Para evitar a ação dos bandidos no centro de Curitiba, Guarda Municipal aumenta o efetivo. E você vai ver também, Dóris Rangel é eleita Miss Curitiba 2018. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Bande Cidade. Estamos chegando com o Bande Cidade 1ª edição nesta sexta-feira de 25 graus na capital paranaense. Imagens ao vivo. Avenida do Batel. Muito trânsito agora, principalmente no sentido bairro. Congestionamento realmente na região ali do Batel. Temos uma máxima de 25 já atingida para hoje então. 25 graus agora. A Polícia Federal desarticulou hoje organizações criminosas voltadas para o tráfico de drogas, assaltos, homicídios e corrupção de menores. As investigações aconteceram nos últimos quatro meses e mostraram que os suspeitos buscavam a prática de crimes de tráfico de drogas na região oeste e sudoeste do estado. Um dos suspeitos, que está detido na cadeia pública de Foz do Iguaçu, cometia o tráfico de dentro do presídio, com a ajuda de auxiliares e também de menores de idade no esquema. Foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva, sem prazo definido, 2 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar depoimento, 20 de busca e apreensão. Os presos foram conduzidos à delegacia de Polícia Federal em Cascavel e esta investigação deve ser aprofundada. Só para conhecimento, égide quer dizer escudo, proteção. Por isso que a Polícia Federal colocou esse nome. Uma proteção à sociedade com menos 12 traficantes nas ruas. Hoje é dia da Black Friday, uma campanha que oferece muitos descontos. Várias lojas abriram mais cedo, mas o movimento não foi tão grande. Acompanhe. Oito horas da manhã e o Eugênio já estava cheio de sacolas. O frentista, a esposa, a sogra, o cunhado e a irmã saíram de São José dos Pinhais, na região metropolitana, na noite de ontem para aproveitar os descontos. Eles compraram TV, forno elétrico, fritadeira e mais alguns eletrodomésticos. Voltaram carregados e satisfeitos. Economizei bastante, bastante. Quanto mais ou menos até agora? Acho que deu uns 300, 400 reais de economia em compensação das outras lojas. Mas o Eugênio foi uma exceção. Pela manhã, o que se viu nas lojas no centro de Curitiba foi muito vendedor de braços cruzados. Apenas algumas estavam cheias de clientes. Os descontos de até 70% estavam estampados e teve até produto na calçada para chamar a atenção. Os comerciantes estão otimistas. Esperam vender mais do que na Black Friday do ano passado. E dizem que em Curitiba o movimento começa mesmo um pouco mais tarde. Mais tarde da abertura da loja. Mesmo assim abrimos a loja de manhã, 7 da manhã. Já tivemos pessoas esperando sim a abertura. Mas a tendência e a expectativa é de aumentar muito no decorrer do dia. Um levantamento da Fecomércio revelou que 34,5% dos paranaenses pretendem aproveitar a data para fazer compras. Mas 60,2% desconfiam dos descontos oferecidos. Pesquisam muito e não veem vantagens na campanha. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência você vai ver. Prorrogada a obra da construção da rodovia João Leopoldo Jacoméu, que liga Curitiba, Pinhais, Piracuara. Daqui a pouquinho os detalhes aqui. Estamos de volta. 25 graus agora aqui em Curitiba. Temos uma máxima de 30 para hoje. Tinha falado 25 antes? Não. 30 graus. Ainda deve subir um pouquinho a temperatura. Sol tímido. A rua Évesconde de Nácar, ali no centro, um pouco antes da Praça Rui Barbosa, da Comendadora Araújo. A construção do viaduto lá na rodovia João Leopoldo Jacoméu, em Pinhais, está deixando o trânsito bem confuso. Era para esta obra ser entregue ainda neste ano. Mas com os atrasos, ela só será entregue no primeiro semestre do ano que vem. As informações aqui na tela. A moto cruza no meio de uma montanha de areia. Pedras e máquinas ainda ajudam a deixar o trânsito mais complicado na João Leopoldo Jacoméu. Já faz já uns três anos, cara, que os caras estão nessa mesma coisa aqui. Quase todo dia nós acordamos atropelados. Os motoristas não param, eles freiam quase em cima da gente, sendo que tem a faixa, né? A obra entre Pinhais e Piracuara começou no início do ano passado. E a parte mais trabalhosa parece ser o da construção do viaduto, que vai ligar a Vila Amélia e o Maria Antonieta à rodovia. A previsão de entrega das obras era para dezembro deste ano. Mas, segundo alguns funcionários daqui, o período de chuvas recentemente atrapalhou muito, pois os locais por onde os operários estavam trabalhando ficaram alagados e foi preciso aguardar a secagem natural. Em nota, o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, informa que a obra deve ser concluída no primeiro semestre do ano que vem, de acordo com o cronograma atual. No momento, as obras em Piracuara estão na fase de conclusão dos serviços de drenagem e início dos procedimentos de pavimentação. A dona Regiane mora na região e o que ela precisa é ter muita paciência na hora de atravessar a rodovia. Se for para melhorar, vamos esperar mais um pouco. O investimento é do governo estadual em torno de 168 milhões de reais. Tanto dinheiro que o povo aguarda a conclusão com muita ansiedade. É, está um pouco complicado por causa do movimento da obra aí, né? Mas se ficar pronto, vai ficar bom. Quando toda a duplicação for concluída, a obra contará com uma trincheira, viaduto, dois bolsões de retorno, passarelas, seis muros de contenção e 14 quilômetros de calçadas e ciclovias. Complicada a situação, né? Principalmente de quem precisa passar todo dia por ali. É muito complicado. Você contrata, faz licitação, uma empresa assume a obra e atrasa tanto e nunca é penalizada. Ainda ganha aditivo muitas vezes. É algo difícil de se explicar. Quem sofre é a população. O Departamento de Estradas de Rodagem, DER, do Paraná, informou que o novo cronograma prevê que as obras de duplicação da rodovia só vão terminar no primeiro semestre de 2018. Essa nova data foi provocada por fatores climáticos desfavoráveis e que dificultaram o andamento normal dos trabalhos. Esta é a versão do DR. O movimento no centro de Curitiba já aumentou e a quantidade de guardas também. Nesta época do ano, o consumidor precisa tomar alguns cuidados extras para evitar a ação dos bandidos. Final de ano, décimo terceiro no bolso, complicado. Aqui, essas dicas de segurança. Estes são descuidos que facilitam a ação dos assaltantes. Nesta época, também é preciso redobrar a atenção com as crianças, os idosos, as sacolas e principalmente com o dinheiro. Vem fazer compra, evita trazer dinheiro. Use o cartão, hoje é fácil comprar no cartão. Então evita isso. Se for comprar dinheiro, tira o suficiente somente para aquela compra. Não demonstre que você tem dinheiro ou sair de banco contando dinheiro ou mostrando na carteira. As compras também, quando comprar sacolas, pacotes, não deixa visível no carro. Pode acontecer arrombamento, quebrar vidro e acabar perdendo essa mercadoria. A Guarda Municipal reforçou o efetivo no centro de Curitiba para diminuir o número de furtos e roubos na região. Até o final de dezembro, 90 guardas estão fazendo patrulhamento a pé com 8 motos, 3 módulos móveis na Rua 15, Largo da Ordem e Praça Tiradentes, além do módulo que foi reativado na Praça Osório. Nós temos um efetivo aqui de um turnamento de 50 guardas. Reforçamos para 90 guardas, com 3 módulos, 8 motos, que vai fazer todo o circuito. Das 10h às 22h, do dia 22h a 25h de dezembro. Você vai ver depois do intervalo. Curitiba já tem uma nova MIS. Daqui a pouquinho você vai saber todos os detalhes de como foi esse brilhante concurso na noite de ontem. Estamos de volta e com imagens ao vivo da capital. 25 graus agora, máxima de 30, Avenida das Torres. Trânsito tranquilo por ali. Pista da sua esquerda, sentido aeroporto, mais ao centro da tela, sentido centro. Com apoio da Band Curitiba, foi realizado ontem no Teatro Regina Vogue, no Shopping Estação, o concurso MIS Curitiba 2018. Quem acompanhou é a repórter Manuela Niklevics, que nos traz os detalhes. Há poucos minutos do início do concurso, nos bastidores, a emoção tomou conta das candidatas. Coração a mil, muito ansiosa. É meu primeiro concurso. É o sonho de todas essas meninas aqui. É uma honra estar partilhando esse sonho com as meninas que estão aqui e poder concorrer junto com elas. Então, estou ansiosa para subir aí no palco e ver todo o pessoal lá torcendo. Um pouquinho nervosa, claro, mas é um nervosismo diferente do ano passado, né? Já conversou com as meninas? Conheceu elas? Como que está? Sim, conheci. Conheci elas ontem no ensaio, né? Hoje foi um pouquinho mais corrido, mas já conheci elas, sim. Belas candidatas. Enquanto isso, do lado de fora, a plateia do teatro já estava cheia. Na primeira fileira, os 14 jurados também se preparavam para o início dos desfiles. É que elas se divirtam, na verdade. A gente tem que se divertir mais na vida, né? Aproveitar cada momento, né? O conjunto todo faz muita diferença, né? E os vestidos, o corpo, a estética, a beleza, a desenvoltura na passarela. Eu sei que dá um nervosismo grande, mas a gente sempre presta atenção também se ela está segura ou não. Beleza, glamour, como em todos os anos. As dificuldades foram superadas graças a um trabalho árduo de seis meses para montar o concurso na capital. Depois de se apresentar nos trajes de gala, as 20 candidatas ao título de Miss Curitiba Universo 2018 voltam ao palco com os trajes de banho. Para disputar agora as notas de jurados no quesito de plástica corporal. Foi depois da divulgação do top 5 que as garotas passaram pelo teste da comunicação, onde tiveram que responder questões sobre temas como a adoção por casais homoafetivos e o crescimento dos índices de violência contra a mulher no Brasil. E só então é que chegou o momento mais esperado da noite. Eu só agradeço a Deus, eu não sei nem o que eu estou sentindo, gente. Eu estou muito feliz, é uma alegria imensa. Não tenho o que falar, eu estou sem palavras, eu estou muito emocionada. Miss Curitiba 2018 Parabéns, Alia Abdala, toda a organização do evento brilhante. Muitas candidatas lindas e Dóris Rangel aí ganhou, venceu, vai representar a capital paranaense. Nós estamos muito bem representados então no Miss Paraná 2018. Este é só o início, esse foi o Miss Curitiba.